Ela barilhando tudo, evolução no ar, faz horário da cama AJ, Lip, SG Deu um tapa no troço, deu uma de frose, refrescou meu pau Entendeu ou não? Ela me mamou com bala house Boca, boca que gela, pica, boca que congela, pau É assim, ó Ela me mamou com bala house Ela é minha porra, o bala house Ela é minha porra, o bala house O boca nem xela, pinta porra que manchela pau O boca nem xela, pinta porra que manchela pau Ela babou minha piroca, não desculpa Ela vem na barra, quer? Pra vincê da folclia, quer? Não pega de verdade Fala pra mim que tu gosta de fumar um beijinho antes de dançar Os cria da palma, que te pega frio O tiro no divino Tu gosta do bandido que te senta gostoso Estou te fazendo bem, pensando de novo Te fico neném Fumou mais um gol, já convocou as faixas Nossa equipe rumou Que não é palma que se você tá Que não é palma que tu vai fuder Já peguei de vinte pra nós embrazar Foda safada que é isso que eu pensei FG Se apaixonou no traficar Que trato atira e faz vinte Se os cria da palma, te deixa a vontade bebida Fudo, fudo, fudo Fudo, fudo, fudo E não senta pra traficar Enquanto eu aperto Fudo, fudo, fudo Fudo, fudo, fudo E não senta pra traficar Enquanto eu atendo mais Tá travessado Fudo, 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 fudo Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Fudo, 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 fudo É isso que eu desceu Minha picka endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos e nem nos meus De repente acontecer Esse é o GFDC O ufa do modelo Dela, dela O ufa do modelo Mirai a paralisa Tuma linguadinha Se treme na dedadinha Mirai a paralisa Tuma linguadinha Se treme na dedadinha Fecha a porta Abre a perna Cala a boca Sua cadela Que seu pai tá aqui do lado Vamos fuder na cautela Se treme na porta Abre a perna Cala a boca Sua cadela E se tremei Do lado Vamos fuder na cautela Vamo fuder na cautela Se tremei Do lado Vamos fuder na cautela Ei piranha Ei piranha Tuma linguadinha Uma, uma, uma linguadinha Seu homem é uma endadinha Eu vou te botar aqui, não vai aguentar mais Pedir bom paradida, se eu botar tão olho Eu que vou te botar aqui, não vai aguentar mais Pedir bom paradida, se eu botar tão lindo Só colocar da cola, colocar da cola Colocada bem no bocetão Obrigado.